O Londrina venceu o Brasil de Pelotas ontem à noite no Estádio do Café. A partida foi pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, foram poucas as chances de gols para os dois lados. Parecia que os times não estavam inspirados. A reação só veio na volta do intervalo. Aos três minutos do segundo tempo, Léo cruzou para Itamar de cabeça, que abriu o placar. Final, Londrina 1, Brasil de Pelotas 0. Com o resultado, o tubarão soma 19 pontos.